o giragril tá no lugar agora a pergunta é será que vai será que vai funcionar faz tempo isso aí não vai não eu nem sabia que você tinha para isso aí filhão nem lembrava nunca usou um dia o pai falou assim eu pensei um dia eu posso ser uma churrasqueira que vai caber o giragril você entendeu o canal será muito grande vamos testar ver se está funcionando vou dar uma empada nele e ele cabe que legal que legal não entra aqui que legal não entra aqui fala o nosso encarregado de chinelo deixa a mãe ver que você tá com chinelo dela viu ela já falou aquele dia das carças que você tava usando para fazer o contrapiso lá fora dela é você vai pegar esse giragril agora eu acho que não vai dar meu Deus do céu tomada velha como assim tomada velha não entra aqui também entrou e não entrou não não entrou tem que pegar uma tomada tem que pegar uma Oi eu vou baixar o portão vamos almoçar obrigado coleu é com Deus cara valeu e agora Gui não tem que contestar porque essa tomada não entra aqui peraí não tem nenhum tes aí um t t peraí não tem até aqui vou fazer um pália aqui e vai fazer o quê no paliativo paliativo nossa acredito Você vai fazer isso na extensão.